Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer uma dica esper... Pra mim essa dica virou o xodozinho. Eu vim trazer pra vocês a linha Novak Solid Coco. Meu cabelo andava muito ressecado por conta do clareamento que eu fiz no meu cabelo. Todo mundo sabe que o louro detona realmente nossos cabelos. Então eu procurei uma linha que fosse acessível pra trazer o cabelo pra eu vir trazer pro canal. Gastei nessa linha em torno de 50 reais. Eu simplesmente tô apaixonada por essa linha. Além dela ser muito boa, ela é muito acessível e eu achei que com 50 reais você conseguir comprar um kit completo, eu acho isso muito vantagem. Posso dizer que meu cabelo já melhorou muito. Então eu tô sem lavar meu cabelo, meu cabelo tá oleoso. Então eu vou mostrar o antes e o depois pra vocês, tá bom? Esse aqui é meu cabelo antes, tá? Ele tá bem oleoso, ó, como vocês podem ver. As pontas como estão. Vou mostrar pra vocês passo a passo de como usar os produtos. Espero que vocês gostem. Não deixem de clicar em gostei, tá bom? Não deixem de se inscrever aqui no meu canal e bora pro vídeo. Então, gente, vamos começar. Eu vou começar pelo shampoo. Então, vamos lá. Eu sempre costumo lavar o cabelo duas vezes pra deixar o couro cabeludo bem limpinho. Então, vamos à segunda aplicação. Eu vou aplicar o coluncionador. Então, vamos lá. Agora que eu já desembarassei e o produto tá agindo, vamos enxaguar. E passar a máscara. Agora é só esperar agir por dez minutinhos. Ele já tá super macio. Eu já sinto ele super macio. Vamos lavar pra gente ver o resultado final. Bom, gente, agora que eu já lavei meu cabelo, agora vamos secar pra finalizar e passar uma pré. Agora eu já sei que é meu cabelo. Meu cabelo tá super macio e cheiroso. Agora vamos pranchá-lo e eu mostro pra vocês o resultado final. É o que ele tem. Eu já sei que é meu cabelo. Já escovei, já pranchei, agora a gente vai usar o nosso finalizador, o último processo, tá bom? Agora vamos colocar na ponta do nosso cabelo. Agora vejam o resultado de como o meu cabelo ficou, vou mostrar para vocês, com todos os passo a passo feitos. Bom pessoal, então é isso, se você gostou, não deixe de clicar em gostei, não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um super beijo e até amanhã!